Mas é feita a leitura, a gente encerra o julgamento, todos esvaziam aqui, plenário saem e damos por encerrada a sessão, perfeito? Vamos lá então, Antônio Henrique dos Santos, Sr. Tales Arantes da Silveira Serafim, André Luiz Corrêa Barbosa e também Sr. Moisés Gonçalves. Realizamos aqui o julgamento dos senhores, ouvimos testemunhas, cada qual aqui foi interrogado. Em sequência, o promotor de justiça, o advogado de assistência ao Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aqui aos jurados. E de igual forma também os defensores de cada um dos senhores fizeram a exposição da mesma forma para cada um dos jurados e juradas. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa meira e resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o Sr. Antônio, Tales, André e também Moisés terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. Primeira série em relação ao acusado Antônio Henrique dos Santos. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absorver um acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora de motivação torpe. A linha E, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A linha F, reconhecer a qualificadora do feminicídio. E por fim, a linha G, reconheceram que o crime foi cometido em descumprimento às medidas protetivas de urgência. Segunda série, acusado Moisés Gonçalves. Reconhecer a existência do fato. Atribuiram participação ao réu. Não absorveram o acusado. Reconhecer a qualificadora do crime cometido mediante promessa de recompensa. Reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. E por fim, também reconheceram a qualificadora do dito feminicídio. Terceira série, acusado Tales Arantes da Silveira Serafim. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuiram participação ao réu. A linha C, não absorveram o acusado. A linha D, não reconheceram a figura da participação de menor importância. A linha E, reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante promessa de recompensa. A linha F, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. E por fim, a linha G, reconheceram também a qualificadora da figura do feminicídio. Por fim, em quarta série, acusado André Luiz Correia Barbosa. Reconheceram a essência do fato. Atribuíram participação ao réu. Reconheceram a figura do crime doloso contra a vida. Não absorveram o acusado. Não reconheceram a figura da participação de menor importância. Reconheceram a qualificadora de crime cometido mediante promessa de recompensa. Reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. E por fim, reconheceram também a qualificadora da figura do feminicídio. E tem três dispositivos. Diante do exposto, em atenção a as do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação a efeito de condenar a linha A, o acusado Antônio Henrique dos Santos, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, acumulado com o parágrafo 2º, a linha A, inciso 1º e também parágrafo 7º, inciso 4º do Código Penal. Ou em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio qualificado, com uma causa de aumento em virtude do descumprimento de medida protetiva de urgência. A linha B, condenar aqui os acusados Tales Arantes da Silveira Serafim, André Luiz Correia e também Moisés Gonçalves, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, acumulado com o parágrafo 2º, a inciso 1º do Código Penal. Ou em outras palavras, também uma condenação aqui por homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena total de cada um dos acusados. Então, em relação ao 1º acusado, Antônio Henrique dos Santos, pena total de 37 anos e 6 meses de reclusão e regime inicialmente fechado. Pena total aplicada aqui ao 2º acusado, Moisés Gonçalves, 25 anos de reclusão e regime inicialmente fechado. Pena aplicada ao 3º acusado, Tales Arantes da Silveira Serafim, pena total de 28 anos de reclusão e regime também inicialmente fechado. E, por fim, pena aplicada ao 4º acusado, André Luiz Correia Barbosa, pena total de 30 anos de reclusão e regime também inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva de todos os acusados, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que se revestem às decisões do Tribunal do Júri. Faço uma menção aqui, porque é importante, que em relação ao acusado Antônio Henrique dos Santos, é decretada aqui a perda do cargo público, ora culpado, bem como também declarada a incapacidade para o exercício do poder familiar em relação à filha, hoje ainda menor, que tinha em comum com a vítima Tatiana Lorenzetti. Em relação aos demais acusados, ou seja, Tales Arantes da Silveira Serafim, André Luiz Correia Barbosa e Moisés Gonçalves, e também, quanto ao acusado Antônio Henrique dos Santos, também se declara aqui a inabilitação para dirigir, conduzir veículo automotor, também como efeito da condenação. Dispensada a leitura de mais itens, Curitiba, Plenário Penal do Júri, dia 13, agora madrugada, já do dia 13 de abril de 2023. Doutor Marcelo, pelo Ministério Público, alguma colocação? Doutor, pela assistência? Pelos defensores? Nada a ressalvar? Ok. Então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, assistência, defensores, servidores, a Polícia Militar, que eles são nossos coltos, serviços terceirizados, em especial o Conselho de Sentenças, os jurados, a Oprunos acompanha pela internet, também aqui presencialmente, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.